A ponta, olha a ponta aqui, olha. É nosso, olha. Olha lá, olha lá. Olha, olha que boa a gente bate. Mãe, entrou tudo diferente. Olha, como que vai ser eu aqui? Vem é a luz, vem é o meu. Vem entrou tudo diferente, olha. A branca. Ô Gilmar, olha os adolescentes chegando aí Funilândia Funilândia